Hoje o milho é uma das plantas mais cultivadas do mundo. De tanto sucesso, às vezes o grãozinho não cabe em si. Mas como acontece essa mágica? É que o grão de pipoca é formado por amido, água e uma casca dura. Quando a gente esquenta, a umidade se expande até romper a casquinha. O amido se funde com a umidade em pequenas bolhas gelatinosas. E ploft! Estoura a pipoca Maria Sororoca. É um grão integral, tem cinco vezes mais fibra do que o alface. E os nutrientes não se perdem no estouro. Mas atenção, depende de como se prepara. A maior preocupação é utilizar a quantidade de gordura necessária apenas para a produção. Então não utilizar uma quantidade excessiva. E de preferência, não adicionar sal ou então usar com moderação, usar uma pequena quantidade. Sabia que os índios já estouravam pipoca no Brasil e na cordilheira dos Andes?